E estamos de volta, é isso aí, chegamos, seja bem-vindo mais uma vez, seja bem-vinda, vamos lá juntinhos, de novo, aprender matemática do jeito mais legal, mais simples que a gente conseguiu fazer por aqui, beleza? Então vamos lá, já vamos colocar a apresentação na tela, vamos começar, tem coisa bacana para hoje, aula de matemática para você que é estudante da nossa rede municipal de ensino, das turmas de nono ano. E esse professor falastrão aqui é o professor Iago Ramos, vem lá da escola municipal Faustino Dias Lima, pele branca, cabelo preto, nesse momento aqui da aula, camisa vermelha, sem estampas, por cima visto um jaleco branco, atrás de mim, como sempre, o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira e da própria Secretaria de Educação aqui da nossa cidade, tá bom? Belezinha? O que é que a gente tem para aprender nessa aula de hoje? Tá ali, reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes. Esse é o objetivo da nossa aprendizagem nessa aula, é aí onde a gente precisa chegar, é isso aí que a gente vai tentar aprender aqui juntos, tá bom? E eu já começo com uma pergunta para você, eu gosto de fazer isso e grande parte das vezes eu faço, que é uma pergunta para você começar a pensar sobre o tema da aula, né? E a pergunta que eu quero trazer para você, já vem acompanhada de figura, tá aí, tem duas figuras ali, né? Essas figuras são figuras geométricas planas, né? São dois polígonos e esses polígonos que estão aí são triângulos. Então tem um triângulozinho menor e tem um triângulo maior, tá bom? E a pergunta sobre esses triângulos é, essas figuras são semelhantes? E eu não vou fazer nenhum comentário agora, eu só quero que você olhe para essas duas figuras e tente entender, tente perceber se essas figuras são semelhantes. Eu vou te dar 30 segundos para você pensar. Prontinho, beleza! Sim ou não? São semelhantes esses triângulos? Essas figuras geométricas planas? Olha só, a gente está falando aqui de figuras geométricas planas. E eu perguntei se aquelas duas eram semelhantes, se aqueles dois triângulos eram semelhantes. Deixa eu te fazer mais uma pergunta para você pensar. Você sabe o que significa semelhança? Para a gente saber, né? Se aqueles dois triângulos são semelhantes, a gente tem que ter uma ideia do que seja semelhança. Concorda comigo? E aí? Pensa aí. O que é semelhança? Eu vou trazer o significado do que é semelhança com base em um dicionário. Esse dicionário, um dicionário online, né? Um dicionário na internet, tá? Se você ainda tiver um dicionário daquele que a gente folheia, né? Você é um privilegiado, hein? Eu tenho, tá bom? Eu tenho um dicionáriozinho físico em casa. A gente costuma hoje buscar, né? Mais assim, o significado das palavras na internet. Então, aquele link ali foi onde eu consegui encontrar esse significado do que é semelhança. E é um significado muito bacana e que vai nos ajudar a entender o que a gente tem para entender nessa aula. E é por isso que eu trouxe esse significado. E o significado é esse aqui, ó. Que apresenta uma relação de conformidade entre o modelo e o resultado imitado. Ou seja, duas coisas. Tem que ter um modelo e tem que ter uma imitação. E esse modelo e essa imitação se relacionam por uma conformidade. O que é isso? A imitação surge conforme o modelo. Tá bom? E aí, para finalizar, a semelhança entre o verdadeiro e a cópia, tá? Esse significado de semelhança é muito bacana para a gente entender o tema dessa aula. Tá bom? Mas entendeu esse significado? Conseguiu perceber? Ótimo? Bacana! Onde é que a gente pode usar essa coisa da semelhança? Na geometria. E eu já comecei nessa aula com uma pergunta dentro disso daí, ó. A gente pensando, tentando pensar semelhança com figuras geométricas. Geometria. Tá? Então, é aí onde acontece o tema da nossa aula. Tá bom? Beleza? Bom, até aqui eu trouxe para você, né? Já comecei a fazer você pensar sobre a semelhança em figuras geométricas. Essas figuras geométricas eram triângulos. Eu trouxe para você um significado de semelhança. Dessas coisas que eu falei, até aqui o quanto você entendeu. Tá? É aquele momentozinho que toda aula acontece, porque é importante, antes da gente avançar, a gente parar um pouquinho e se perguntar assim, ó. Até aqui, o quanto é que a gente está entendendo. Tá? E aí a gente sempre traz aqui esse nosso modelo, né? O número 1 ali dentro de uma bolinha vermelha, se você entendeu pouca coisa. O número 2 dentro de uma bolinha em laranja, se você entendeu metade. O número 3 dentro de uma bolinha amarela, se você entendeu a maioria. Ou o número 4 dentro de uma bolinha verde, se você entendeu bastante. Mas assim, não vai chutando qualquer número. É o momento para você refletir. Então você precisa de um tempinho aí, tá? E geralmente esse tempinho é de 30 segundos, tá bom? Tá aí os 30 segundos para você na tela. Prontinho. Beleza? Conseguiu pensar nisso daí? Se você disse número 3 a maioria ou 4 bastante, massa, perfeito, parabéns. Se você disse número 1 para pouco e 2 para metade, massa, parabéns também. É isso aí. Porque a gente vai avançar agora e dentro dessas coisas que a gente vai ver a partir de agora, isso que a gente já viu vai fazer você entender melhor, tá bom? Então fica tranquilo, fica tranquila. Vem aqui comigo, a gente vai avançar. Olha só. O que é que a gente vai estudar agora? Uma coisa a gente já viu até aqui. É que dá para usar a semelhança entre figuras geométricas planas. E as figuras geométricas planas que a gente está falando aqui nessa aula, como já apareceu lá no início, são triângulos. Tá bom? Então a gente já sabe isso e é isso que a gente vai estudar. A gente já entendeu o que é que a gente vai estudar. É partindo daí. Tá bom? E para que duas figuras geométricas planas sejam semelhantes, a gente precisa entender quais são as condições, quais são os critérios que fazem com que duas figuras geométricas planas sejam semelhantes. E aí a gente leva isso para os triângulos. Existem condições, existem critérios que fazem com que dois ou mais triângulos sejam semelhantes. A gente vai pensar em dois. Tá bom? Você aí do outro lado é uma pessoa observadora, você consegue prestar atenção nas coisas e perceber o que é que está acontecendo? Porque a gente vai precisar, a partir de agora, dessa sua capacidade de observação. Tá bom? Então vamos lá, vamos junto, vem comigo, olha só. Voltando para aqueles triângulos. Um triângulozinho menor, ABC, esse é o triângulo menor, o maior, DEF, que são aqueles pontinhos ali, os vértices do triângulo. Tá bom? Os triângulos são semelhantes lá do significado, modelo e imitação. A gente escolhe um como modelo e o outro vai ser a imitação. Tá bom? Beleza? Tanto faz aí o que você quer escolher como modelo ou como imitação. Não importa. Tá? Mas beleza. Para a gente ver se esses triângulos são semelhantes, a gente vai precisar medir duas coisas nos dois triângulos. A gente vai precisar medir os ângulos internos e a gente vai precisar medir os lados nos dois triângulos. Tá bom? Tranquilo? Mas eu fiz isso. Olha só. Eu medi os ângulos internos desses dois triângulos. Tá ali, ó. No triângulozinho menor, ABC, O ângulo formado no vértice A, no ponto A ali, né? 56,31 graus. No B, um ângulo 90 graus. No C, 33,69 graus. No triângulo maior, o ângulo formado ali no pontozinho F, 56,31. No pontozinho E, 90 graus. No ponto D, 33,69. Lembra que eu te perguntei se você é uma pessoa observadora? Olha aí e me responde. O que é que você percebe olhando as medidas desses ângulos? E tá contando um tempo ali, ó. Foi 30 segundos, é rapidinho. O que é que você consegue perceber com as medidas desses ângulos nos dois triângulos? Bom, eu tenho certeza que você encontrou, né? E aí você vai dizer assim, Professor, os ângulos ali estão medindo a mesma coisa, ó. No menorzinho, o A, 56,31. No maior, o F, com a mesma medida. No menorzinho, o B com 90. No maior, o E com 90. Mesma medida. No menorzinho, o C com 33,69. No maiorzinho, o D, 33,69. Isso que tá acontecendo aqui é uma condição, é um critério para que as figuras sejam semelhantes. E qual é o critério? O critério é que os ângulos internos correspondentes precisam ter a mesma medida. E o que são ângulos correspondentes? São ângulos que, nas duas figuras, né? Estão ocupando a mesma posição. Vamos pensar assim, no mesmo lugar. Então, no triângulozinho menor, eu tenho ali um ângulo formado no ponto A. Qual é o ângulo que corresponde a esse A no triângulo maior? Que tá ali, né? No mesmo local, vamos pensar assim, como se estivesse no mesmo local do A, no pequeno, só que tá no grande. É o F. O A e o F, ó. E veja que esses ângulos que são correspondentes têm a mesma medida. 56,31 graus. E isso acontece nos outros ali, nos outros dois ângulos. O B corresponde no triângulo maior ao E, mesma medida. O C corresponde no maior ao D, mesma medida. Tá bom? Então, temos aí uma condição para que os triângulos sejam semelhantes. Só que tem mais uma condição. E essa outra condição, a gente precisa medir os lados. E os lados nos triângulos já foram medidos. No triângulozinho menor, de A até B, 2. De B até C, 3. De A até C, ou de C até A, 3,6. No maior, de D até F, 7,2. De F até E, 4. De D até E, ou E até D, tanto faz. 6. Mas, pessoa observadora, tenho uma pergunta para você. E a pergunta é, o que é que você percebe aí com as medidas desses lados? E aqui eu já te dei um tempo maior de um minuto. Aqui a gente precisa de um pouquinho mais de tempo para observar e ver o que é que acontece com as medidas dos lados de um triângulo para o outro triângulo. Já dei até uma dica. 7. Prontinho! Olha só. No triângulo menor, AB mede 2. No maior, tem um lado que corresponde a esse AB, que é o lado que está em pé, assim. Lá no outro maior é o FE, mede 4. Um mede 2, o que corresponde no outro mede 4. BC, que é esse aqui da base, vamos dizer que é como se estivesse apoiando o triângulo. BC mede 3. No outro, que tem o mesmo significado, a base que apoia é o ED, mede 6, 3, 6. Olha só. E o AC aqui no triângulo menor, 3,6. O correspondente no outro, 7,2, que é esse que está fazendo a ladeirazinha nos dois. Um é 3,6, o outro é 7,2. O que você percebeu? 2, 4, 3, 6, 3, 6, 7,2. Aconteceu isso aqui. Se liga. Aconteceu que os lados correspondentes são proporcionais. Lados correspondentes. Os lados de um triângulo que no outro triângulo ocupam o mesmo lugar, a mesma posição, respeitando ali tudo que tem no triângulo. Proporcionais é o seguinte, quando os lados de um aumentam, aliás, repetindo, quando um lado do triângulo aumenta, os outros dois aumentam da mesma forma. ou se um lado do triângulo reduz, os outros dois reduz da mesma forma. Isso são os lados proporcionais. Se eu pegar o significado de semelhança, o pequenininho modelo, o grande imitação, o lado AB no modelo era 2, na imitação era 4, aumentou, mas aumentou de 2 para 4. Esse aumento é como? É o dobro. O BC no menorzinho, que é o modelo 3, no grandão é o 6, de 3 para 6 aumentou, mas aumentou como? O dobro também. No pequenininho, o AC, 3,6, o FD, que é o que faz a ladeira, 7,2 aumentou como? O dobro. 3,6 vezes 2, 7,2. Então é a outra condição para que os triângulos sejam semelhantes. Primeira condição, ângulos correspondentes com a mesma medida. Segunda condição, lados correspondentes proporcionais. Beleza? Tranquilo? Massa. Só que assim, além, eu posso usar essas duas condições para ver se os triângulos são semelhantes. E isso vale para qualquer figura. Desculpa. Tá bom? Só que além dessas duas condições, tem outras formas de eu olhar e ver se os triângulos são semelhantes. sem necessariamente ver essas duas condições ao mesmo tempo. Tá bom? Então a gente vai ver uma a uma aqui agora. Então, uma condição para a gente ver se dois triângulos semelhantes é a gente olhar só para os lados. Nem se preocupe com ângulos. Tá bom? Olhe só os lados. E a condição para os lados é lados correspondentes proporcionais. Só olhando isso nos triângulos, eu já consigo dizer os triângulos são semelhantes. Tá bom? E aqui na próxima tela, um exemplozinho para você. Tem dois triângulos ali. Um menor e um maior. Então, no menor de A até B é 4. No maior, o que corresponde, o correspondente é de D a E. É 8. Aumentou, mas está aumentando como? Certo? E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou montar uma razão. Razão é comparar. Só que a gente compara através de uma fração. A gente escreve na forma de uma fração. Isso é razão. Então, eu vou montar razões. Pegando um lado de um triângulo para o correspondente no outro. Então, no maior eu peguei é D que corresponde a AB. Aí eu coloquei ali, é D para AB. E isso é a razão, escrito na forma de fração. Tá bom? Vou olhar nos outros lados. No menorzinho, de B até C é 4. O que corresponde no grandão é de E até F, que é 8. Aí eu formo uma razão. E a razão eu estou formando pegando o lado do grande para o lado do pequeno. Então, no grande é F e está para o pequeno no pequeno que é o BC. Só falta mais um. No pequeno ali, no grande, aliás, de D até F é 10, de A até C é 5. Aí eu estou montando as razões. Pegando o lado do maior, montando a razão com o correspondente no menor. Então, o lado FD está para o lado CA. Certo? Em todas essas razões acontece algo de interessante. A primeira razão, ED mede 8, AB 4. Trocando os segmentos pelos valores. EF, 8BC4. 8 para 4 é igual a 8 para 4. Só que 8 para 4 também é a mesma coisa que 10 para 5, que é o FD para CA. Por que, professor? Porque 8 dividido por 4 é 2. 10 dividido por 4 é 2. Esse 2 que a gente encontrou, ele é chamado de razão de proporcionalidade. Porque se eu olhar como modelo o pequeno e o grande a imitação, do pequeno para o grande é só eu sair multiplicando os lados por 2. lados correspondentes proporcionais. Aumentaram todos multiplicando por 2. Tá bom? Então, nem olhe os ângulos, só olhe os lados. Se acontece a proporcionalidade entre os lados correspondentes nos triângulos eu nem olho para os ângulos. Já posso dizer esses dois são semelhantes. Tem um outro caso que é o caso que a gente só precisa de dois ângulos. nas duas figuras se a gente tiver dois ângulos correspondentes com a mesma medida eu já posso dizer os triângulos são semelhantes e está aqui o exemplo. Eu tenho ali um triângulo menor com um ângulo formado no H a 90 graus outro no I com 37 graus. No maior eu tenho um formado no J 37 graus e o K formado no K que é 90. então esses três pontos que eu marquei G, H, I formam o ângulo 90. G, H, I e eu boto um circunflexozinho no H porque para dizer que o ângulo está formado nele. Tá bom? Então esse é o ângulo G, H, I que mede 90. Esse ângulo qual é o que corresponde a ele no outro? Né? É o ângulo que vai formar que é formado pelos pontos L, K, J e aí eu vou escrever esse ângulo é a forma de escrever ângulo mede 90 graus L, K, J e aonde o ângulo é formado eu boto um circunflexozinho naquele caso ali no ponto K tá bom? Então vai ficar L, K com o circunflexo J como eu estou escrevendo ali. Pronto. Esses ângulos têm a mesma medida. Aí vocês falam assim professor, ali o senhor colocou dois ângulos correspondentes congruentes. É porque essa palavra congruente significa com a mesma medida. E aquele sinalzinho que eu coloquei entre os nomes dos ângulos ali ó uma barrinha com um tiozinho é o sinal de congruência. Eu estou querendo dizer que o ângulo G, H, I que é correspondente no outro a L, K, J são congruentes têm a mesma medida os dois medem 90. Tá bom? O outro ângulo ali é o de 37 no pequeno é o G, I, H. G, I formado no I circunflexo no I, H. Qual é esse que corresponde no outro triângulo? É o L, J, K. Tá bom? Circunflexozinho no J para dizer que o ângulo é formado nele. É o correspondente do outro ali no pequenininho. Então eles têm a mesma medida sinalzinho da congruência são congruentes. Tá bom? Então se nos triângulos eu tenho dois ângulos que se correspondem tá? E esses dois ângulos nos triângulos são têm a mesma medida eu nem preciso olhar os lados eu já posso dizer esses dois triângulos são semelhantes. Tá bom? Então só colocando ali as medidas que são congruentes. E tem o último caso que a gente vai olhar assim lado, ângulo, lado. O que é que isso significa? Eu preciso olhar dois lados e um ângulo que é formado entre esses dois lados. Então digamos que aqui é os lados aqui o ângulo aqui dentro tá? É o que eu vou olhar eu preciso desses dois lados e o ângulo que tá dentro deles. Eu preciso disso nos dois triângulos. Exemplo tem ali no pequenininho o lado OM e o lado MN que eu medi os dois deu 4 e o ângulo dentro deles que é 72. Então se eu ver dois lados proporcionais e o ângulo dentro deles nos dois triângulos forem com a mesma medida eu já posso dizer que os triângulos são semelhantes. Então olhando para os lados o lado MO no pequeno corresponde no grande ao lado PQ. Então eu vou formar uma razão pegando o lado do grande para o lado do pequeno PQ para MO usando a fração para representar essa razão. O outro que eu tenho ali é o lado MN no pequeno que é 4 o que corresponde a ele no grande é o PR que é 8 Se eu formar uma razão eu estou pegando o do grande para o pequeno então vai ficar PR para MN Quero ver se são proporcionais se são proporcionais os resultados dessas razões tem que dar o mesmo número que é a razão de proporcionalidade tá bom? PQ para MO vai ser 8 para 4 PR para MN também vai ser 8 para 4 8 para 4 é igual a ele mesmo né? Mas fazendo 8 dividido por 4 vai dar 2 2 em 8 para 4 2 em 8 para 4 então tá dando o mesmo número a razão de proporcionalidade então já vi que dois lados são os dois lados correspondentes são proporcionais e o ângulo formado entre eles que são correspondentes tem a mesma medida os dois medem 72 então se eu tenho dois lados proporcionais dois lados correspondentes proporcionais e o ângulo dentro deles que se correspondem tem a mesma medida eu já posso dizer olha esses triângulos aí são semelhantes então no pequeno o ângulo OMN o circunflexozinho no M para dizer que o ângulo é formado no M tem a mesma medida do que o outro no grande que é o ângulo QPR circunflexozinho no P para dizer que o ângulo está formado nele tá bom? e esses dois medem 72 graus então são outras formas de olhar quando é que dois triângulos são semelhantes tá bom? beleza vamos avaliar aqui a nossa aula o que você aprendeu nessa aula para isso você pode pensar em responder essa pergunta o que do conteúdo dessa aula você gostaria que caísse em uma prova se eu fosse fazer uma prova para você responder o que você gostaria do que você viu aqui caísse nessa aula para você fazer essa seleção do que você queria que caísse você tem que lembrar de coisas na aula essas lembranças aí vão te fazer perceber onde é que foi mais fácil mais difícil o que é que entendeu onde é que ficou dúvida tudo isso você está fazendo uma avaliação da sua aprendizagem tá bom? a gente aqui curtiu bastante esperamos que você também mas a gente vai ficar por aqui tá bom? desde já até a próxima não esquece matemática não é problema matemática é solução é isso aí valeu bye bye e aí Legenda Adriana Zanotto